Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Sim. Você falando do Santo Agostinho, né? Aí eu penso assim, pô, se eu for fazer uma lista a das más tendências vai estar tão grande, mas a gente não pode desistir, né? Em se reconhecendo, porque às vezes tem essa questão, né? Às vezes tem pessoas que comentam assim, caramba, eu vivia tranquilo, avesso a essas questões espirituais e comecei a reforma íntima, mas parece que piorou, porque eu tô vendo tanta... É que a gente tava cego, né? E aí a gente passa a ver tantas coisas imperfeitas que a gente não dava tanta atenção, né? Como a gente vai... O ideal seria que a gente não fosse tão duro com a gente mesmo? Na verdade o sinal... Isso é uma característica. Muitas vezes muitas pessoas aqui vão concordar. Se identificar, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se coloca à disposição parece que pior fica as coisas, né? Porque... Ah, mas eu me dedico, eu trabalho, eu me dedico ao trabalho fraterno, ao próximo... Nossa, mas acontece tanta coisa comigo e eu vejo pessoas que não seguem religião nenhuma, não fazem nada e vivem uma vida... Parece que é uma vida plena. Na verdade é uma proposta que nós temos e... Todo caminho que leva ao alto, ele não é feito somente de flores. Principalmente para aqueles que se colocam à disposição de servir ao Cristo. É... Nós costumamos dizer que... Que tem bastante desafio. E nós, evidente que nós somos espíritos que ainda necessitamos passar por esses desafios. Quanto à questão da... é que nos move, isso é o mais importante. Então, quando nós... Ah, mas... Apanha... Vou usar um termo assim, até um pouco, né? O chicote, ele está lá nas costas daquele que se propõe ao bem. Né? Então, é... Não existe trabalho sem lágrimas ou trabalho sem suor. Então, muitas vezes a gente vê pessoas trabalhando ali arduamente na doutrina mas em diversas frentes religiosas de auxílio ao próximo e são pessoas que estão sorrindo. Mas se nós formos investigar a história dessas pessoas muitos a gente falaria não sei como ele chegou até ali porque são histórias duríssimas. Mas a fé ela ela move realmente ela move montanhas. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo sua opinião e lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.